Mas atenção, já está comigo aqui na tela Gislaine Azevedo, que vai falar sobre também já esse trabalho do Ministério Público aqui do Estado, que realizou uma operação em que médico e advogadas são investigados por esquema de judicialização de cirurgias e superfaturamento de materiais aqui no Estado. Gislaine agora tem mais informações, inclusive direto aí com a palavra do Ministério Público. Gislaine, boa tarde. Olha que notícia quente essa, hein? E que bomba, como a gente fala, não é verdade? É isso mesmo, Mário César. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Patrulha da Cidade. Nesse momento eu falo aqui da sede da Procuradoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, onde aconteceu uma coletiva de imprensa aqui em que o Ministério Público detalhou aí sobre essa operação que foi deflagrada nesta quarta-feira. E como você disse, há um médico, advogadas e também sócios de uma empresa que são alvos aí dessa operação, que investigam um esquema fraudulento, um esquema de cartel, né? Quanto à realização de cirurgias, superfaturamento, nos materiais conhecidos como OPME, hórtese, prótese e materiais especiais. Quem vai explicar melhor para a gente sobre essa operação é o promotor de justiça, Mariano Paganini, que está aqui nesse momento. Boa tarde, promotor. Essa é uma operação que iniciou aí a investigação desde 2019, né? O que vocês conseguiram apurar aí para deflagrar essa operação nesta quarta-feira? Boa tarde. Olá, boa tarde. Essa operação é uma investigação própria do Ministério Público, que iniciou lá em 2019, como você bem colocou, e foram detectados indícios bem robustos de uma formação de cartel entre empresas que forneciam serviços e insumos para cirurgias ortopédicas, especialmente demandas criadas através de ações judiciais perpetradas por duas advogadas investigadas. E fomos analisar, investigar e levantar essas ações judiciais e percebemos, aí, através do curso da investigação, que essas empresas, ao invés de competirem entre si para apresentar o menor orçamento, elas se ajustavam, se combinavam. Isso justamente é o que se chama de cartel. E com essa artificialização, com esse ajuste, acaba havendo um aumento do preço. E aí o Estado do Rio Grande do Norte, que é quem arcava com as cirurgias, acaba pagando um valor muito mais caro. Quanto que o Ministério Público conseguiu levantar aí de informações sobre quanto o Estado chegou a pagar por essas cirurgias? Inicialmente, nós fizemos o levantamento de 46 ações judiciais ajuizadas por essas investigadas. Dessas 46, 42 cirurgias foram feitas pelo mesmo médico, que também é investigado. E o total delas custaram aos cofres públicos 7 milhões e 500, mais ou menos, englobando todo o serviço, que é as OPMS, órteses e próteses e matérias especiais, os serviços do médico, né, e também os serviços médico-hospitalares, tá? Essa operação, ela foi deflagrada aqui no Rio Grande do Norte, há também investigação em outros estados, foram cumpridos aí mandados, queria que você explicasse esses detalhes. Exatamente, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em três estados aqui do Nordeste. O Rio Grande do Norte, 7 mandados aqui na capital, Natal, na Paraíba, foram nove mandados, oito em João Pessoa e um no interior, em Campina Grande, e também mandados em Pernambuco, tá? Tanto de pessoas jurídicas, que fazem esse ajuste, que estão sendo investigados por isso, como de pessoas físicas, ou que são proprietários dessas empresas, ou advogados, ou médicos. Então, tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas foram alvo desses mandados de busca e apreensão, que inclusive estão com as diligências em curso, né? Ainda em alguns locais estão terminando, estamos terminando de cumprir, e aí a partir da análise desse material, o Ministério Público vai fazer a sua conclusão e terminar essa investigação e fazer o pedido de responsabilização conforme as condutas ficarem mais esclarecidas. O Ministério Público conseguiu identificar se algum desses pacientes chegou a obter aí alguma vantagem indevida ou se eles realmente precisavam dessas cirurgias? Não, não há indícios disso. Não há indícios de que os pacientes estivessem se locupletados de alguma forma. Há indícios que os pacientes estão de boa fé, que eram pessoas que realmente precisavam dessas cirurgias, que tinham essa condição, especialmente escoliose, e elas eram, de certa forma, contactadas ou procuradas pelas advogadas, e muitas vezes havia até, inclusive, reuniões na própria clínica desse médico que fazia essas cirurgias. Promotor, eu queria que o senhor falasse também sobre os valores, né? Esses alvos, eles tiveram algum valor bloqueado? Há algum levantamento nesse sentido? Sim, tiveram. Além dos, uma boa pergunta, que além dos 24 mandatos de busca que foram deferidos judicialmente, houve um valor muito relevante decretado judicialmente de indisponibilidade de bloqueio de contas desses investigados, tá? Valor muito relevante para cada um dos investigados. Nós estamos fazendo a contabilidade, como eu te disse, as diligências estão em curso, do que foi aprendido em valores em espécie, do que foi aprendido em valores em conta, e eu não tenho como te dizer agora qual é o valor, mas são somas bem relevantes. Promotor, nosso apresentador Mário César quer fazer uma pergunta aqui direto do estúdio? Como o senhor não está com retorno, eu vou repassar essa pergunta para ele. Pode fazer, Mário César. Ok, Gislay, um abraço, parabéns aí pela entrevista aí. Promotor, é o seguinte, foram 42 cirurgias feitas somente por um médico. E o senhor falou que as investigações, aliás, essa operação está em curso, não acabou ainda. Então já dá para adiantar. Esse médico acusado, principalmente, dessas cirurgias todas, e essas advogadas já estão presas nessa operação, ou ainda não chegaram exatamente a esse alvo aí. A pergunta do Mário César, promotor, é a seguinte, o senhor falou sobre esses alvos, que são um médico, duas advogadas. Ele quer saber se já há um mandado de prisão, como é que está essa questão em relação a esses alvos. Certo, boa tarde, Mário César. Com relação aos alvos, a gente não pode divulgar os nomes, porque ainda a investigação, a grande maioria, está sobre sigilo. Foi autorizado o Ministério Público a fazer a comunicação social dos fatos, até como um dever de informação à sociedade, forma de prestar contas à sociedade do que está atuando, porém não identificar investigados, nem empresas, nem pessoas físicas. E, nesse momento, o Ministério Público não pediu a prisão de ninguém. O Ministério Público pediu a busca e a apreensão para coletar provas e terminar, fazer as conclusões finais para o futuro ajuizamento de ações penais e aí outras medidas podem vir a curso. Porém, neste momento, são só mesmo buscas e apreensões. Para a gente finalizar, promotor, essa é uma operação com a participação, a pedido do Ministério Público, mas tem a participação aí também do Cade e outros ministérios públicos também. Exatamente. É importante ressaltar, é uma operação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte por intermédio do GAECO e também da Promotoria de Defesa do Consumidor em colaboração, atuação conjunta com o Cade, que inclusive encaminhou equipes de Brasília para nos ajudar tanto na análise desse caso quanto na deflagração operacional e também contamos com o apoio sempre valioso da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e dos outros ministérios públicos onde tivemos mandados a serem cumpridos, que é o Ministério Público da Paraíba e do Pernambuco, através de seus respectivos GAECOs. Muito obrigada, promotor. Mariano Paganini, promotor de justiça, aqui trazendo os detalhes dessa operação, operação escoliose. Maricésia, volto com você. Ok, muito obrigado, Gislaine Azevedo, pelas informações, entrevista importante da operação escoliose.